MÚSICA 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 Leva-me, trazes-me, depois fazemos as coisas de gaseleira Leva-me, trazes-me, já vejo as luzes da festa, amigo Bolei aonde está, alguém para me levar Não importa quem será, se é José Canhota ou Soraya Só que o cheiro é louro já me venho, vou a qualquer festa não estranho Cheguei o arreal, vai começar, sou só mais um vilhão que veio para a tinheta Anda, vais-me levar, anda, anda, posso falhar Quem vai conduzir? Quem vai me levar para o arraial? José fala comigo, eu juro que não me porto mal José anda, José anda, melhor José não beber Quem vai conduzir? Quem vai me levar para o arraial? José fala comigo, eu juro que não me porto mal José anda, José anda, melhor José não beber 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 Seja bem, fio, eu não vou um fogo de praça, se faz favor. Tem ou não tem fio, agora? Tem ou não tem? Oi, caralho. Alô? Zabete? Não, não, vou ficar em casa minha mãe, de hoje para amanhã. O que me deu na frisca? Como? Eu vou filmar esse, eu tenho como. Pode ser melhor fantasma, se não é domagrado. Deixem-se, deixe-se, 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 deixe-se. Tchau. 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 Tchau.